Saudações Netwebáticas, sejam bem vindos aqui ao meu canal de Youtube Estamos aqui para mais uma atualização da loja de Fortnite Tivemos aí na última shop então o Salsichado e também a Harmonia Duas skins, uma skin e um emolde novos Agora temos também aqui o Rex Sombrio e a Triceratops Sombria E agora vamos à atualização, voltam 5, 4, 3, 2, 1 Ok, ele estava mesmo com a Mira Morta, o Dead Eye Ok, esta é uma boa loja, vamos lá ver então Mira Morta, eu estava à espera desta skin, skin lendária, muito fixe Temos aqui uma skin totalmente diferente, não é? Com chapéu, sem chapéu, além com aquela mochila É uma skin fixe, é uma skin... Esta skin podia ter saído durante o Halloween, não fazia diferença nenhuma estar a sair agora, não é? Ela está de olho em você, é verdade, tem estilos para analisar-vos, não é? Com e sem chapéu, claro que com chapéu fica muito mais badass Caçada de recompensa do Allen Tumulo Ok, a capa também curta, boa, ali a mexer, aqueles efeitos Mas pronto, eu acho que eles já estão a utilizar muito daquela skin Como dizia do gajo do buraco negro também O ponto zero Mas pronto, esta é uma skin Muito fixe Pimba Mira Morta Ok, está fixe Agora temos aqui também a Foice, não é? Foice Espectral Hum Não é assim grande coisa Vou deixar passar Se eles vão é fixe Salsichalho continua cá Portanto, é aquela skin para os putos, não é? Aquela skin para mitrar ali o pessoal Para trollar Velocito e tal, calças rasgadas Portanto, é uma skin diferente, não é? É aquela skin de esparrir Depois temos aqui também o Salsichas Soltinhas, não é? Comparte um conjunto de sabor sensacional Que é, então, uma tecida Portanto, um estilo de fumaça Rasto de fumaça, digamos assim Também está nice Agora temos aqui o foco Regressa novamente a esta skin Que eu acho que tem uns brinques enormes Mas está fixe a skin, não digo que não Temos também a Onda Morta Que é, então A skin para as armas e veículos Da nova skin Da nova skin 500 palos Temos também O suquinho da vitória Já fiz 200 Não é por aí Temos o gas eletrizante 500 bb Mas está nice Não digo que não Temos a Patrulheira de Salto Temos a Patrulheira de Salto É uma skin assim Mais direcionada a climas desérticos Os tons castelhos e amarelos E temos o Mestre Michael Portanto, é um movimento de Digamos assim Característico do Michael Jackson Ok, então aqui esta skin Isto tudo Não se esqueçam de apoiar Com o meu código A loja Portanto, cada compra que vocês fizerem Com o meu código irem receber um X Claro que não é muito Olhando para os meus seguidores Mas pronto, dá para alguma coisa E com esses valores irem fazer então Giveaways Eu sou o Nerd Web Espero que tenham gostado Esta é a loja então do Fortnite Para o dia 10 de 11 de 2019 Boas vitórias royales Bom fim de semana Arrasa! Tchau! 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 Tchau!